Onde eu vou na tua bênção, me seguirá Onde eu vou colocar as minhas mãos, prosperará A nitratinha essa vida, e juntas será Sobre mim a uma promessa, é Eu estou na lei, se eu sei que eu não sei Onde eu vou colocar as minhas mãos, sim, esperam A minha casa tem pra sempre, eu não vou colocar as minhas mãos A promessa, se eu não serão voltados, meus pensos Eu não sou o direito, só me pica uma promessa Sobre mim a uma promessa, é E a lei, o sai da sua parede? A direita, a esquerda, e às vezes me fará outra A direita, a esquerda, e às vezes me fará outra A direita, a esquerda, e às vezes me touching E à direita, a esquerda, e às vezes me stere Onde a colocar das minhas mãos prosperará Minha vida tem minha saída Pedida será sobre minha vó promessa com você Eu não vou dar o seu cérebro Os meus cérebros vagamente se encherão A minha casa tem o seu cérebro Só vou gritar, se eu quiser chorar dos meus pés Eu possumirei, só me peguei a vó promessa Eu não vou dar o seu cérebro Eu não vou dar o seu cérebro A esquerda, minha frente, me encorra na casa A direita, a esquerda, minha frente, me encorra na casa Eu não vou dar o seu cérebro Eu não vou dar o seu cérebro Eu sou mais do que o Senhor Toda sorte, dimensão, o Senhor prepara-me para mim E em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor Toda a luz, 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 a luz Toda a luz, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Que o Senhor preparou para ti E em todas as coisas, eu sou mais do que o Senhor Toda a sorte, o Senhor preparou para ti E em todas as coisas, eu sou mais do que o Senhor Toda a sorte, o Senhor Eu não me faço Eu não me faço